A campanha de vacinação acontece em 10 shoppings da cidade até o dia 19 de dezembro, das 11 da manhã até 9 da noite Essa professora estava passeando neste shopping na zona oeste de Manaus e a aproveitou para se vacinar Olha, a vacina, a gente tem que estar protegido, porque com esse tipo dessa doença você tem que estar imune de muita coisa E principalmente, você sabe que ela mata e a gente tem que se cuidar Nesta quinta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, divulgou o balanço da campanha Desde o mês passado, mais de 95 mil pessoas já se vacinaram em shoppings Só de primeira dose foram quase mais de 11 mil pessoas, de segunda dose 48 mil pessoas e de terceira dose de reforço em torno de 38 mil pessoas Então, foi uma estratégia bem exitosa, conseguimos aí um avanço, tanto na primeira dose como na segunda dose e dose de reforço E seguimos com todas as outras, os postos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, com o sambódromo E voltamos, quem sabe, ano que vem com as estratégias no shopping Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, mais de 350 mil pessoas não retornaram para receber a segunda dose do imunizante E quem tomou a segunda dose, precisa atualizar o cartão de vacinação para receber a terceira dose Conforme intervalo de tempo de quatro meses, para continuar o combate à pandemia São quase meio milhão de faltosos O Alan não perdeu tempo e se vacinou Recebi as 300, que é a segunda dose, a primeira eu tomei no município de Beruri E a segunda aqui eu estou completando aqui no shopping, em Ponta Negra A importância é bom para que, assim, essa doença está avançando cada vez mais E é importante a gente tomar a segunda dose para a gente ficar imunizado, entendeu? Para receber o imunizante, documento com foto e cartão de vacina não pode faltar A Anvisa autorizou hoje o uso da vacina Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, com uma dosagem menor Os frascos serão laranjas, mas o início desta campanha vai ser definido pelo Ministério da Saúde A Anvisa autorizou hoje o uso da vacina Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, com uma das duas vezes, 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 com Obrigado.